Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, mais um vídeo do Revista Oeste trazendo as últimas notícias, as últimas informações do cenário político Brasil e mundial. Dólar disparando, risco de guerra, muita coisa acontecendo e hoje é apenas terça-feira, dia 6. De agosto, agosto, o meizinho esse mês de agosto, é difícil falar, é difícil respirar e o bambu está gemendo, né? Barbudinho sendo humilhado em outros países, não basta só aqui no Brasil e aqui no Brasil às vezes tem algumas pessoas ali que ele dá pãozinho com mortadela, né? E aí as pessoas acabam aplaudindo ele, como ele mesmo disse, né? O pobre, basta você dar 10 real na mão dele que ele vai te agradecer pelo resto da vida. Palavras do Barbudinho, né? Vamos lá assistir mais um vídeo, já amassa o dedão no like e se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, acione o sino, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo e de onde é que vocês estão nos assistindo. E nesta segunda-feira, o presidente Lula foi alvo de protestos durante a viagem que faz ao Chile. No primeiro compromisso oficial, em Santiago, quando o locutor do evento anunciou a presença de Lula para depositar flores no monumento em homenagem a um general, o público se manifestou. O presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento equestre do libertador capitão-general. Pouco depois, Lula voltou a ser vaiado. Ao chegar ao Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, onde foi recebido pelo presidente Gabriel Boric, O público protestou novamente contra o presidente brasileiro. Agora à noite, Lula e Gabriel Boric participam do encerramento de um fórum empresarial organizado pelo Itamaraty, em conjunto com a Apex Brasil e a Agência de Promoção Comercial Chilena, ProChile. Silvio Navarro, que vergonha é isso que dá a Lula circular em plateias não controladas. Levou vaia mais de uma vez? Posso só fazer um complemento? Esse general onde ele foi depositar flores é um herói da independência do Chile. Ou seja, essa vaia dos chilenos tem duas razões. O nome do Lula em si, que já atrai vaia, e porque imagina só, você vê um herói da sua independência sendo homenageado pelo Lula, o povo chileno reagiu. Desculpa, senhor. Não perdeu a oportunidade de se manifestar. O Bernardo Alringues Riquelme é o nome dele. Viramos um páreo internacional, disse agora há pouco, anão diplomático, mais do que isso. Mais do que isso. Porque também esta reação é por causa da cumplicidade brasileira com a Venezuela, com o que está acontecendo. O povo chileno não é burro. O povo já sabe quem é o Lula da Silva. Então, neste momento, nós estamos não só passando vergonha no exterior, mais do que isso. Nós estamos sendo cúmplices de uma tragédia que está acontecendo no nosso continente, e chileno não é burro. E digo mais, se for a Argentina, bom, na Argentina ele não vai, né? Ele vai dizer que ele não quer encontrar o Javier Millet. Aconteceria a mesma coisa. Bom, se for a Uruguai, não, no Uruguai ele também não vai, porque ele também não pode, não quer encontrar o Lacalepó, que puxou a orelha dele. Talvez na Bolívia, mas é possível que também lá aconteça isso. Eu fico imaginando a Janja numa hora dessa. A Janja gosta muito de viajar. Ela leva equipe de filmagem, ela produz os rios, stories, ela abastece o Instagram dela, ela tem fotos pelo mundo todo. E agora, como é que vai ficar? Porque isso vai se repetir em outros lugares. Isso vai acontecer na Europa também. Para onde é que o Lula pode viajar? Talvez para a China, talvez para a Rússia, não sei, talvez para a Nicarágua. Daniel Ortega vai recebê-lo. A Bolívia é mais ou menos esse cenário. E os ayatollahs, claro, o Geraldo Alckmin já foi na precursora. O Lula pode ir para lá também. Esses são os amigos brasileiros. Esse é o Lula. Este é o Lula que faz do Brasil um párea internacional. E na chegada ao hotel em Santiago, na noite de domingo, Lula se recusou a falar com os jornalistas. Duas profissionais da imprensa chilena foram empurradas por seguranças enquanto tentavam fazer perguntas ao presidente brasileiro. Ana, a gente exibe na tela aí, tem até em câmera lenta mostrando a jornalista tentando se aproximar de Lula para fazer alguma pergunta. E foi empurrada ali por um dos seguranças. Mais uma vez, Lula tentando se esquivar de responder perguntas, principalmente em relação à situação da Venezuela aí na chegada a Santiago. Ana. Então, Paula, eu estava vendo aqui nas redes sociais, as feministas estão muito chateadas, estão protestando nas redes sociais. Não, isso não é verdade. As feministas não estão protestando, não estão protestando também com homens, competindo com mulheres. Mas é impressionante o silêncio dessa gente quando eles precisam proteger a agenda da esquerda, daquele espectro político ideológico. Agora, isso aí é o resultado exatamente da notícia anterior que estávamos comentando sobre as vaias. E agora, isso aí, é preciso tirar de perto, porque é um presidente sem povo, sem povo nas ruas, sem povo na internet. A live dele, que era semanal, teve que ser cancelada, dava 600 pessoas, um presidente da república. Sem povo nos palanques, é um presidente sem povo que fala para aquela bolha dele, que fala para 40 ministérios e, mesmo assim, nem fala tanto, porque alguns ministros ele nunca encontrou desde 1º de janeiro de 2023. E é isso, Paula. É um presidente sem povo, não tem muito o que falar, porque as imagens estão aí. Sem povo no Brasil, sem povo em Portugal, sem povo no Chile, leva vaia. É por isso que eles odeiam tanto as redes sociais, que eles seguirão tentando censurar as redes sociais, inclusive como o amigo do Lula, o ditador Nicolás Maduro, está fazendo na Venezuela, cobrando um projeto de lei em caráter de urgência para que as redes sociais sejam reguladas. Já ouvimos isso em algum lugar, né? Para que crimes de ódio na internet, eles coloquem as pessoas na cadeia. Que coisa, né? Daqui a pouco a Venezuela consegue ser o Brasil. Só colocar mais uma turma aí de inocentes na cadeia, idosos com bíblia na mão na cadeia, professoras de 70, 75 anos na cadeia, que já já a Venezuela é a cara do Brasil. Agora, é isso aí, Paula. O silêncio de quem diz defender as mulheres é ensurdecedor. Os democratas, seja qual for a tendência ideológica deles, o verdadeiro democrata, ele age de maneira semelhante. O Boric, o chileno, ele foi eleito, claro, pela esquerda, ele era um militante, né? Participou daquelas manifestações de estudantes chilenos e tal, mas ele tem se mostrado no exercício do cargo um democrata. Ele tentou aprovar uma constituição que atendia ao eleitorado original dele, de esquerda, que ia fazer mudanças altamente discutíveis e tal. Perdeu o ponto, aceitou a decisão popular. Ele tem se portado sistematicamente assim, como um democrata. Tem criticado regimes que se dizem... Critica Cuba, critica a Venezuela, já criticou, criticava a Argentina. Ele tem se portado como um democrata da mesma forma que o Lacaze, do Uruguai, que também foi apresentado como um direitista, perigoso e tal. Não, eles estão agindo como democratas. E o Lula vai se meter lá achando que encontra um comparsa e ele topa com um presidente da República que não está do lado dele, pelo contrário. O Boric está tentando convencer o Lula, faz parte do grupo que tenta convencer o Lula a agir com alguma racionalidade política. Não agir direito porque o Lula só pensa nos interesses dele. E está se afundando também nessa crise. Democratas são esses. Se forem de direita ou de esquerda, mas forem realmente democratas, paciência, o povo decide. É o Uruguai... O que se faz? O Maduro quer ficar com fraude. E o Lula está do lado dele. E apareceu num país que estava celebrando o dia do homem que foi decisivo na libertação. É um mau momento. Escolheu tudo errado o Lula. E ouviu lá o que ouviria em qualquer país livre se ele se apresentasse diante de plateias não amestradas. Agora, esse papelão do segurança brasileiro não é um chileno designado para proteger o visitante. Não. É membro da comitiva. Ele mostra que o governo brasileiro tem parentesco com o governo venezuelano. E não consegue nenhum entendimento, mesmo num país com um presidente, que é apresentado como de esquerda, se esse presidente souber agir democraticamente. Augusto, deixa eu antes jogar para o Piotr. Só que você comentou da posição do Gabriel Boric, presidente do Chile. Quando houve o resultado das eleições na Venezuela, ele se manifestou nas redes sociais. Augusto, eu vou até trazer, que eu acho importante, já que você levantou essa questão. Ele disse o seguinte, abre aspas, O regime de Maduro deve compreender que os resultados que publica são difíceis de acreditar. E seguiu, do Chile não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável. Fecho aspas aí para a manifestação do presidente chileno. Está aí na tela, ó. A gente acabou de ler essa manifestação aí do presidente chileno logo depois do resultado. Piotr e o Paul, o Lacage Paul, foram exatamente os dois presidentes que no começo do mandato do Lula, naquela reunião em que ele bancou a Venezuela, os dois que se insurgiram contra o Lula. Fizeram isso publicamente lá atrás, já mostrando, e é interessante, o Augusto levanta esse ponto, né? Um sujeito, um presidente eleito pela esquerda chilena, um presidente eleito pela direita uruguaia, e aí foi só uma questão de olhar para as evidências, né? Não é de hoje que o governo de Nicolás Maduro comete crimes contra a humanidade, contra seu próprio povo, e é um ditador. Ponto, simples assim. O Lula não tem mais lugar no mundo hoje. O Lula vai ser bem recebido na Coreia do Norte. Você imagina algum norte-coreano protestando? Não, não existe protesto. Na China, mesma coisa. Mas na China corre algum risco, porque já há movimentos ali que começam a se incomodar com o regime do governo, como nós vimos, né? Naquele massacre da Paz Celestial, essas coisas ficam ali, digamos, um pouco adormecidas, mas elas estão vivas, tá? Em algum momento pode haver reação. E vai ser recebido aonde? Bom, não foi agora a Olimpíada de Paris, ele disse que tinha compromissos aqui, então começa a ser um pouco suspeito. Vai ao Chile, onde ele imagina que seria aplaudido, foi vaiado por várias vezes. Vai aonde? Bom, sobrou, como o Silvio já fez menção, Nicarágua, Venezuela, talvez a Bolívia, Cuba, né? Na Rússia, acho que não tem tempo para ir, mas também, como estamos falando de uma democracia. Então, sobrou o quê? Algum líder europeu está interessado, sem contar as posições do Lula em relação, vamos lembrar, o Lula, ele fez uma falsa equivalência entre um país invadido, a Ucrânia, e o país invasor, a Rússia. Ele acha que não. Sem contar a indecência de dizer que se ele estivesse lá, ia colocar todo mundo numa mesa de bar, ia resolver. O Lula entende absolutamente nada de geopolítica, nada de história, nada de Europa, nada de nada. Bom, simples, do leste europeu, então ele não faz a menor ideia do que seja. Mas vamos lá, depois, nós nos lembramos dessa história, muito bem, agora, na questão de Israel, a claudicância do governo em reconhecer Israel como vítima de um atentado terrorista, de uma invasão terrorista, como aconteceu, e todo o discurso dele, protecionista, eu diria, em relação ao Hamas. O Lula, de novo, agora, fica do lado da Venezuela. Mas vamos lá, o Brasil é o Brasil, o governo Lula é o governo Lula. Lamentavelmente, é o governo Lula quem representa o Brasil diplomaticamente. Está levando a biografia de um monte de gente que se omite no processo ou que passa pano. Esses dias eu estava vendo agora, de domingo para cá, eu estava vendo alguns jornalistas tentando explicar. Nossa, esse é um momento difícil para o Lula, estão preocupados com a biografia do Lula. Não, eu estou preocupado com as vítimas venezuelanas que o Lula, neste momento, ao não reconhecer a fraude, ao não apoiar o movimento de oposição que ganhou a eleição de forma legítima, essas pessoas estão num problema muito sério, essas pessoas estão tendo seus direitos vilipendiados. Muita gente está morrendo na Venezuela. Eu estou preocupado com essas pessoas. A biografia do Lula, nem um pouco. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, né? Mais um dia, mais um dia e coisas sinistras acontecendo no mundo. Cara, era esperado esse tanto de coisa acontecer. Logo após a gente ter visto tudo o que aconteceu em 2020, tudo, né? Ali as pessoas se redimiram, ficaram mais humildes. A gente começou a dar mais valor na vida e não a coisas, né? Eu mesmo. Teve alguns momentos ali que a famosa bad bateu, né? Foi caramba. Corri, 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 lutei, lutei, lutei. Obviamente, é um papel do homem, né? Não é por isso que você, ah, não. Corri, corri, aquela vez aconteceu aquele negócio lá, não vou correr. Não. Não, não façam isso. Não tem jeito, gente. Muita gente não entende. Muita gente não entende uma coisa que eu vou falar aqui agora. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É do jeito, é o que está escrito, gente. É o que está escrito. Não tem outra interpretação. O salário do pecado é a morte. Por isso que às vezes a gente fica, pô, vou trabalhar, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha. É o salário, aí no final todo mundo morre. Óbvio, é o salário do pecado. É por isso que às vezes a gente não consegue entender. Pô, mas eu vim aqui, trabalhei, trabalhei, no final vou morrer. É o salário do pecado. É a consequência do pecado. Entende? Jesus veio e morreu por nós, mas a consequência do pecado, quem crê nele, segundo a Bíblia, quem crê, será salvo, quem não crê, será salvo, mas teremos que trabalhar aqui para nos alimentar, etc. E no final, minha cara está meio roxa, coisa estranha. E no final das contas, a gente vai trabalhar, trabalhar, quem conseguir adquirir bem, hoje em dia está difícil, mas vai acabar deixando para outras pessoas usufruírem, porque o salário da vida dele toda aqui na Terra é a morte. Se você crê, eu creio assim, em Cristo, um dia a gente vai encontrar com ele, e viver algo que a gente nem consegue imaginar, né? A gente não tem imaginação do que é. Mas o final é isso, cara. O final é isso. Inclusive, uma pessoa conhecida, terminou os estudos, incrível que pareça, todo mundo que termina o estudo, faz faculdade, fica com viés, que é que está muito aflorado, que fala, né? É muito forte, nossa, eles conseguem sentir um anso de bolsonarista, que é algo gigantesco. Mas, tirando isso aí, era uma pessoa que lutou, trabalhou, conseguiu montar o seu negócio, se formou, estava começando a exercer sua função, e de repente foi acometida dessa doença aí. e ela humilha a pessoa, né? Ela humilha. Aonde ela bate, ela arrebenta a pessoa. Meu Deus! O saldo de distância, né? Esse daí, ele consegue humilhar a pessoa até a última gota, até o último suspiro dela. E aí você fica sem entender, pô, pessoal, o futuro todo pela frente. Mas, o salário do pecado, é isso. E é o que muita gente não consegue entender, aí muita gente que diz ateu, né? Ah, mas, tá decretado lá, desde o início. Olha, o salário do pecado vai ser a morte. E você nasceu, você já nasceu, do pecado. É, a gente peca todo dia. A gente peca todo dia, porque é algo que já está, já está em nós, né? Não é, não é que a gente peca, a gente erra, porque nós tivemos um desvio de conduta. Olha, eu não sou assim, mas eu tive um desvio, né? Em um momento de nervosismo, eu fui lá e errei, falei mal do meu parente, né? Falei mal de fulano, ou fiz algo errado, ou vi uma coisa, eu estava passando, olha, eu não procuro essas coisas aqui no meu, né? No meu aparelho. Eu não fico procurando, mas aí apareceu, na hora que apareceu, eu não consegui pular. Não é, não é esse desvio de conduta, né? É porque é algo que está em nós, não é algo que acontece, assim, é todo dia, todo dia, o negócio está na gente. E o salário por isso, infelizmente, é a morte. Nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas pode ser que sirva para alguém, né? Boxeadora olímpica Imani Alip fala pela primeira vez sobre possibilidade de não ser essa que a gente já viu. Lully é vaiado durante visita oficial ao Chile. Segundo jornalistas, aí ele está lá para tentar convencer o presidente do Chile. Olha só o nível desse cara a reconhecer o seu amiguinho como vitorioso. Ele está lá simplesmente para isso. Não tem a necessidade nenhuma, não tem nada marcado, segundo esses jornalistas, que possa haver um motivo para ele estar lá. Não tem nada, nada. Então, ele vai estar viajando de país em país para tentar convencer pessoas de que o seu amiguinho é inocente e que ele ganhou. E segundo esses meus jornalistas, esse amiguinho dele, o Verde, tem prova suficiente para se ele cair, derrubar o Barbudinho também. Não sei se o fará, mas diz que eles têm ali as paradas do verão passado, aquele filme lá. Coisas que aconteceram no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. É mais ou menos assim o nome do filme, né? Então, o Verde sabe o que o Barbudinho fez no verão passado. uns negócios de financiamento aí, daqueles caras lá, vocês sabem como é que funciona o negócio, né? Não tem mais muita coisa que não. Após duras críticas ao governo, Lula, Marcos, Mignon, é confrontado em reunião secreta. É, não pode falar mal, né? Como que você vai falar mal do cara que põe o pão na sua mesa aí fica complicado, né? que põe que põe